A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é uma das principais doenças cardiovasculares em todo o mundo. No Brasil, Horto Alegre é a terceira capital com o maior número de hipertensos. Mas um estudo coordenado pelo Hospital de Clínicas revelou uma nova maneira de tratar a hipertensão. Quanto mais cedo se prevenir, menor é o risco dela ocorrer no futuro. A Cláudia nem imaginava que era hipertensa, até porque a doença nem sempre demonstra sintomas. Ela foi descobrir da pior maneira. Teve um acidente vascular cerebral. Fui para o pronto-socorro, estava infartando, 22 por 17 de pressão. A partir dali, fui para a cardiologia, fiz o presentimento lá, não deu muito certo, vim para cá, botaram dois estentes. É uma coisa que tu tem que cuidar, da tua alimentação, o cigarro que é o maior veneno. 29% dos brasileiros adultos têm hipertensão. Ou seja, a medida da pressão arterial usual da pessoa fica a partir de 14 por 9, quando a considerada normal é 12 por 8. A chamada pressão alta é o principal fator de risco para as doenças que mais matam no mundo, as cardiovasculares, como o AVC e o infarto do miocárdio. Pois o Hospital de Clínicas de Porto Alegre divulgou hoje os resultados de uma pesquisa clínica. Um deles comparou o principal medicamento, hoje ofertado nos consultórios para baixar a pressão de hipertensos, a losartana, com a combinação de dois diuréticos. O tratamento proposto, além de mais barato, foi mais eficaz em reduzir a pressão. Ninguém tinha comparado nesse desenho de estudo, dois anos de segmento, um contra o outro. Se enfrentaram, entenderam uma decisão simples, é uma competição, quem é que baixa mais a pressão? E o diurético baixou mais. Nós prescrevemos o diurético como droga básica para o tratamento da hipertensão. A decisão, se isso vai ser feito por médicos, por recomendações de autoridades, especialistas, Bom, isso depende de uma decisão que tem mais uma natureza cultural, médica, específica. O outro estudo buscou pessoas pré-hipertensão, aquelas que provavelmente terão pressão alta no futuro. O resultado da combinação dos dois diuréticos com baixa dosagem no tratamento foi eficaz em 44% dos casos, retirando estas pessoas do grupo de risco para a hipertensão. Por enquanto, este não é um tratamento usual nos consultórios, permanecendo as questões de dietas balanceadas, redução do sal, do álcool e do tabagismo. Esses indivíduos serão hipertensos no futuro. À medida que eles envelhecerem, vai aumentar a sua pressão e aos 70 anos, praticamente 80% da população no mundo é hipertensa. Então, é uma questão de tempo e o manejo precoce, a mudança de estilo de vida, eventualmente o uso de medicamentos já na fase da pré-hipertensão, medicamentos em baixa dose, fazem com que a pressão alcance níveis ótimos.